Olá, meus amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e neste vídeo vou tirar várias dúvidas sobre o pedido de isenção de taxa, tudo bem? E a primeira das dúvidas é que muitos inscritos estão com essa dúvida. É se é normal aparecer e gerar o boleto mesmo depois de pedir o pedido de isenção. Pessoal, isso daí é normal porque o seu pedido de isenção não quer dizer que você já está isento do pagamento da taxa de inscrição. O resultado preliminar ainda vai sair no dia 11 de janeiro. Então fique atento que no dia 11 de janeiro vai sair o resultado preliminar se o seu pedido de isenção foi deferido, ou seja, se foi aceito ou se foi indeferido, se não foi aceito. Caso o seu pedido de isenção seja aceito, seja deferido no dia 11, tudo bem, você já está tudo ok, não precisa fazer mais nada, você já está isento do pagamento da taxa de inscrição. Mas caso veio indeferido, você vai ter o dia 12 e dia 13 para entrar com recurso, se não me engano dia 12 e dia 13 de janeiro, para entrar com recurso de pedido. Mas quem pedir um recurso, fique atento porque esse resultado do pedido de recurso vai ser até o dia 24 de janeiro que vai sair o resultado. E caso o seu pedido depois desse novo pedido de isenção, desse recurso que você entrou, caso o seu pedido ainda veio indeferido, você só vai ter até o dia 25 de janeiro para estar pagando este boleto. Ou seja, este boleto que vai gerar agora, você só vai pagar ele caso o seu pedido de isenção seja indeferido no dia 11 ou ainda no dia 24 de janeiro, tudo bem? Então é normal aparecer esse boleto mesmo depois de você pedir a isenção de taxa. A outra pergunta que eu quero responder é o pessoal perguntando, Andrade, precisa documento para pedido de isenção? Só se você for doador de medula óssea, você vai ter que mandar um laudo médico e vai enviar documento. Aquele espaço ali é só para o doador de medula óssea. Quem pediu isenção através do NIS não precisa mandar mais nenhum documento, apenas aguardar no dia 11 ou no dia 24 de janeiro o seu pedido se foi aceito ou não. E a outra pergunta é, Andrade, não apareceu o número do NIS quando eu pedi isenção. Então é porque você pediu isenção como doador de medula óssea. Você vai ter que voltar lá, fazer outra inscrição e pedir sim a sua isenção de taxa dessa vez através do número do NIS. É o primeiro campo que aparece, vocês vão pedir aquela isenção de taxa através do número do NIS. A isenção que não pede o número do NIS é o doador de medula óssea. Não pede o número do NIS, mas pede o documento do laudo médico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu tirei a sua dúvida, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço, nos vemos em breve nos próximos vídeos.